Hey tropa, Rookichu na área, beleza? Espero esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui mais um local secreto aqui no GTA 5 online para vocês, beleza tropa? Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo já explode o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá tropa? Se você está afim de ter sua conta upada com muito dinheiro, tudo desbloqueado, todas as propriedades, todas as skills do personagem e de confiança, fale com a Supreme Mods, tá galera? É para todas as plataformas, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom galera, o local secreto, vou mostrar para vocês qual que é a localização dele, tá? Vocês vão vir aqui no mapa aqui, peraí, no mapa e ele fica aqui embaixo aqui, tá vendo a Los Santos Custom? Ele fica aqui embaixo, exatamente abaixo da Los Santos Custom, tá? Então tem a Los Santos Custom como referência e tem essa sobrevivência aqui, então ele fica entre as duas ali, tá? Praticamente no final daquela rodovia ali, então ele fica bem aqui, tá galera? Enquanto eu me desloco até lá com o meu fuscão, vamos aos salves de hoje, tá tropa? Queria mandar um salve para o Luiz Gustavo, para o Léo Santos, para o Lê Souza, para a Carlinha Souza, um salve para o Sei Lá, Natalício Brito Dias, Luiz Eduardo, Soled by Ikagou, Augusto Razia, Lucas, Banido FF, Mercenários FF, Daniel Tavares, Andressa Vlogs, para o meu parceiro Igor Game, Leandro Busquim, Marcelene Gonçalves, Lipe Salve, Caio Maués, Romerson Gomes, o Ize Cifadores Zé, para o meu parceiro Reizer Zim, Sérgio Silva e Pumadara. E galera, se você quer receber um salve como esse, é só escrever, manda salve nos comentários, o Rukicho vai ler o nome de todo mundo aí no próximo vídeo, beleza? Bom pessoal, chegamos aqui até o local secreto, tá? É em frente àquele hospital ali, tá? Pega como referência o hospital ali na rodovia e o local secreto, naquele cantinho do muro ali, tá? Então galera, eu vou chamar aqui o Terrobyte, tá? A gente vai precisar dele para acessar o local secreto, tá? Então você pode estar chamando o Terrobyte, pode estar pegando caminhão de bombeiro, tem que ser algum veículo alto para você subir no local secreto, tá? Então o meu Terrobyte spawnou logo ali. Então vamos lá buscar ele lá galera, vocês vão entender o porquê ele tem que ser um carro alto, tá? Você pode estar pegando aí qualquer veículo alto que dê altura ali no local secreto, tá? Então vou pegar o meu aqui e vou mostrar para vocês onde que é o local secreto, tá? Vamos lá, o Terrobyte parou aqui pertinho. Então vamos lá mostrar esse local secreto para vocês aí e como você pode estar fazendo aquela grana com ele, né galera? Então vamos só manobrar aqui essa carreta aqui. Nossa senhora, eu dirigindo esses carros aqui galera, só negação, tá? Então não liga para a pilotagem desses carros aqui grandes não. Olha só, aí aquele caminhão ali que a gente acabou de passar serve, tá galera? Então ó, o local secreto fica ali naquele canto, ó. Eu vou parar bem próximo ele ali, é um muro que tem ali com um painel de planta, tá? Esse muro aqui, ó. Então a gente vai parar rente a ele aqui com o nosso caminhão, tá? Com o Terrobyte ou com o veículo que você pegar aí para estar fazendo aí o acesso, tá? Então ó, parei aqui. Vamos descer do Terrobyte. Vamos subir aqui. Pode subir pelo muro ali também. Subimos aqui no topo do carro e vamos subir aqui na parede, tá? Então galera, o local secreto está aqui acima de nós, tá? Então ó, a gente vai usar o botão de correr aqui, né? Vamos dar uma corridinha e apertar o botão de pular. Olha só. Já está tudo bugado, tá vendo? A gente não está no local secreto ainda, né? Vamos dar uma andadinha para frente. Caímos aqui e caímos no local secreto, pessoal. A gente está dentro do muro, tá? Onde o carro está encostado aqui. Então eu vou devolver o Terrobyte aqui para a garagem para vocês poderem ver aí o local secreto, tá? Eu vou mostrar para vocês aí o que dá para fazer aqui dentro, tá? Deixa só o Terrobyte sumir aí para me estar mostrando para vocês aí como é que a gente vai usar isso aqui ao nosso favor, beleza? Beleza, galera? Olha só. Aqui ó, na parede aqui, tá vendo? Essa parede toda aqui que a gente está dentro do muro, ela não tem física. Olha só. Então ó, dá para a gente atirar lá fora, tá? Peguem tudo aqui, olha. É toda vazada, ou seja, dá para atirar para qualquer lado aqui. Então vamos fazer uma barriguinha aqui para ver se realmente o local secreto é secreto mesmo, né? Se realmente a gente não toma dano aqui nele, né? Então vamos lá. Então já deu uma estrelinha ali, né? Vamos chamar mais um carro de estrelinha aqui. Aí já está vindo já, ó. Na hora que chegar aqui, não vai dar mais uma tumultuada, tá galera? Então ó, para você ganhar dinheiro aqui, você vai se registrar como chefe seguro serve, tá? Já vou passando as dicas para vocês aí. Vai vir aqui em chefe seguro serve. Vai vir desafio de magnata. Espera aí que eu entrei errado. Desafio de magnata. E você vai fazer aí com o seu amigo, o corra ou morra, tá? Então convida um amigo para vir para a sessão com você. Usa aí o terror bite dele, ou o seu, ou o caminhão de rua para você estar acessando o local secreto aí. E vocês fazem o corra ou morra aí, né? Está vendo a polícia ali, ó? Eles estão me procurando aqui e não estão me vendo, tá? Então o corra ou morra vai ser basicamente isso. A polícia vem até aqui e não consegue te encontrar. Ela não consegue te atingir. Olha só. Deu três estrelas ali, né? No corra ou morra são cinco. E olha só. Vocês viram que eu acertei ali o policial? Olha lá. O policial está aqui na minha frente, ó. E não me viu. Vocês viram, galera? Vou... Olha só. Estou cara a cara com o policial aqui e ele não está me vendo, galera. Eu estou dentro do muro aqui, tá? Então, ó. Eles não conseguem me acertar. Olha só. Tem quatro aqui na minha frente, galera. Olha só. Quatro aqui no nível de estrela de três. Olha só. Olha lá. Eles estão me procurando. Sabem que eu estou por aqui, né? Porque o jogo identifica mais ou menos isso aí. E olha só o que eu vou fazer, galera. Se eu atirar ali fora eu não tomo dano. Então, olha só. Vou atirar pertinho aqui, ó. Olha só. Pertinho, ó. Do lado de fora do muro. Está vendo? Não tomei dano nenhum. Tá? Então, ó. Não tomei dano nenhum. E para mim sair daqui é só eu fazer isso aqui no chão que eu consigo estar saindo aí do local secreto, pessoal. Então, dá para ganhar aquele dinheiro. Dá para dar uma tretada com aquele player chato. Dá para zoar com o seu amigo aí com esse local secreto aí. Beleza, galera? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um forte abraço. Valeu, tropa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.